Mano, acabei de lembrar que meu Skev tá de tosse Deixa eu ver se consigo entrar de Skev na Factory Custom mapa fedorento? Sim, por mim tinha que deletar Custom é ruim Igual aquele mapa da fazenda do Arena Breakout E o pior é que o pessoal do Arena Breakout Fez o mapa da fazenda Inspirado na de custom, né Uma rua grande que atravessa o mapa inteiro Com uma quadra pra lá e uma quadra pra cá Mas os caras não entendem Que esse mapa é horroroso aqui no Tarkov Eles não precisavam ter copiado O pior é Shore? Acho que não O pior é Lighthouse Lighthouse é o pior mapa Aí depois é Customs Quanto tempo em média você leva até o Kappa? Não perdi o tanto que eu jogo A última vez que peguei o Kappa, acho que eu peguei em um mês Binóia pega em 7 dias Não, Binóia estão pegando em 14 dias O pessoal aí que fica concorrendo Pra ver quem pega o primeiro Kappa do mundo Só que é aquela, né É 20 horas de live por dia Esses caras aí que Caralho, é a nova Factory Tinha até esquecido Onde é que você trai aqui? Eu quero levar minha Toys embora Gate 3 Office window Ah, beleza Terceiro andar aqui eu consigo Olha que bonito que tá, velho Ai 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 que lindo Ah, isso aqui é MC mesmo Isso aqui é do mapa Esse aqui não dá pra lutear Mano, eu já vou extrair Antes que esse cara veja que eu tô de Toys e queira me matar Depois a gente volta aqui pra ver como é que tá Mas tá muito bonito Tá muito bonito Primeira Ride de Skev Realizada com sucesso, rapaziada Let's go Find a Ride não precisa Precisa Mas a Ride já tava mais de 10 minutos ali Já tava mais de 7 minutos Se você nasce de Skev Na Factory Pode acontecer Se você nascer de Skev Depois de 5 minutos de partida E já extrair É perigoso o item Não tá Find a Ride Já aconteceu É raro Mas acontece Beleza Missão do Skier Realizada com sucesso Rapaziada Entregamos nossa Toys Aí aqui Amigo do Ocidente Mate operadores O Zeke A gente já tem as Dog Tag 4 Dog Tag Pra entregar aqui De o Zeke E preciso matar 4 Zeke Aí agitando Termine operadores permissão Usando pistolas Ah, aqui já dá pra gente Dar uma brincada, hein Encontra a carga valiosa Escondida na Customs Já dá pra dar uma brincada, hein Vamos na Factory Ver como é que tá o mapinha A gente já vai de pistola Matar uns otário Deixa eu ver Que pistola que nós temos Aqui pra brincar Será que a Desert Eagle Vai contar com pistola? Desert agora rifle Não, seus animais Pra essa quest Vou ter que ver Se eu consigo comprar alguma coisa, né Pesquisa vinculada Ó, dá pra comprar Essa munição JSP Fedorenta Aqui, ó Que carregador Consegui comprar? Ah, foda é isso Tá na placa aí Ai, que frescura No cu Não tem carregador Será que dá pra colocar Mira nela? Alguma coisa assim? Ah, pior que dá Ah, mas vou com ela Sem mira mesmo Comprar uma lanterna Aqui só Primeira partida Do desert eagle Rapaziada Let's go Cura? Na verdade, né Esqueci Não vou precisar curar, não Ou a gente mata Ou a gente morre Matando a gente já lutia E pega a cura do cara Factorizada De pistola De pá Rapaziada Não vai ter nem tempo Delícia E onde é que eu nasci? Já vou vir no cofre direto Vai que eu acho Alguma coisa interessante Ai, um ovo Open drive Hum Uh, chave da área Da fábrica da customs Ainda não vai ter Primeira Killzinha de Desert Eagle realizada com sucesso rapaziada Você era o Zeke? Uh, ele ganhou um analyzer Ué, granada e limpar? Não consigo, peraí Só tem um carregador né E aí E aí Vamos lá. Vem, vem, vem. Dois players, só falta um. Coloca outra pistola nos cinco. Ah, dá. 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 Ah, dá.